Oiê, do menino do canal Hoje a gente está no Burger King Pat Para escolher a nossa pórbada por Halloween Vamos lá? Mas antes a gente vai brincar um pouquinho Oi, Chicken Oi, Rooster Vamos lá Vamos lá Vamos lá De pertinho, meu De pertinho É outono na Califórnia Época de colheita de abóbora As fazendas criam várias atrações Para a comunidade E uma das tradições é você ir à fazenda Escolher sua abóbora Para decorar para o Halloween Ou mesmo para fazer comida Quanta abóbora, velha Dá uma para ela, Mel Vamos segurar Nesta fazenda você pode conhecer os animais da fazenda E brincar de trenzinho Ou dar uma volta de trator Ou entrar, brincar no labirinto Ou na casa de terror Que é uma coisa muito comum por aqui Assim você se diverte Conhece os animais da fazenda E ainda incentiva o produtor local Vamos na casa assombrada, Bela Vamos na casa assombrada, Bela Carinho, pode fazer o carinho Vai fazer carinho Aaaaaaah Levanta, faz carinho nele Vem Carinho Olha que bela Aaaaaaah Cuidado para não bater Pode pegar, meu Cuidado para não bater Aaaaaaah O que é que é, Mel? Cuidado Aaaaaaah Aaaaaaah Ele gosta Aaaaaaah Fechou o olhinho, Mel Ele fechou o olhinho quando ela pegou nele Aaaaaaah Aaaaaaah Ele fechou o olhinho quando ela pegou Aaaaaaah 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 Olha isso, meu Deus Olha isso, gente Carinho 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 Eu não quero pegar no pôni Oi Carinho Cada um se diverte do jeito que que é, né? A Mel andou de pôni, né, Mel? Mel, me conta como foi andar de pôni Conta aqui Você gostou? Aham Olha aqui pra mim Foi muito legal Aham A gente vai entrar agora no labirinto Vamos lá! Não deu? Não deu? Não deu? Não deu? Não deu? Não deu? É uma passagem secreta O que você achou aí, Dona Bela? Vamos lá, Mel? Não O que é que não? Não é Não é? Não tem nada A gente tá perdido aqui A gente não consegue achar a saída, né Mel? A gente não consegue achar a saída Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Achou! O que você achou? Mãe, bem Segurança Meu, acho que a gente tá chegando em casa já A fantasia desse menino Tá engraçada Fala Acabou? Acabou Acabou? Acabou Ciro Passei de trancor Conhecendo as plantações Olha Olha Hora de escolher a bóbulina Que tal essa do meio? Que tal essa do meio, Mel? Tá Tá legal? Boa Vamos pegar Senta A gente vai pegar uma Essa aí, Mel? Deixa eu ver Mostra aqui Mel Essa aqui é redondinha, né? Pra fazer Será que é boa? Então é essa Yeee Olha aqui Foto, mamãe Foto Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Lembre de deixar o like Se inscrever no canal Tchau Outras fazendas com abóboras Uma abóbora gigante Nossa Nossa Que lugar fofo, Mel Olha isso Muito fofo Nossa, muito fofinho Tchau